Na Novo Mundo, seu FGTS compra muito mais! Aproveite! Estofado Sevilha 3 e 2 lugares com seu FGTS, você leva por apenas R$ 1.799 ou mensais de R$ 179,90. Use o FGTS, leve Smart TV, leve Samsung 40 polegadas por apenas R$ 169,90 por mês. Imperdível! R$ 169,90 por mês! Tem refrigerador duplex Consum por só R$ 1.599 ou R$ 159,90 por mês. Por R$ 159,90 por mês, você leva esse refrigerador e é Consum! Novo Mundo, aqui seu FGTS compra muito mais!